Gente, com as praças de pedágio liberadas no Paraná, a Justiça pediu explicações ao DENIT sobre as providências que estão sendo tomadas para manter a segurança nesses locais. Lembra que a gente vinha falando e essas praças, vamos fazer o que delas? A princípio parece que nada. Roda! A Justiça quer saber o que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes adotou como medidas de cuidado e manutenção das praças de pedágio. O Tribunal de Contas da União também se manifestou sobre as praças desativadas. Um documento foi enviado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cobrando providências sobre a segurança destes locais. Agentes do TCU estiveram pessoalmente no Paraná no fim de abril e apontaram diversas irregularidades nestes trechos. Desde novembro do ano passado, quando acabou o contrato de concessão das rodovias no Paraná, as praças de pedágio estão abandonadas. Se tornaram alvo do vandalismo e até locais para a prática de crimes. Tem que sinalizar à noite, cortar ali, deixar só para a direita, ali onde passa carro, caminhão ali as cancela, liberar, livrar aquilo ali. Com o fim da cobrança, os motoristas passam pelas faixas laterais. As pistas do meio até se tornaram ponto de parada de veículos. Mas o risco maior é durante a noite, quando a falta de sinalização pega muitos condutores de surpresa. No início de abril, um caminhoneiro morreu depois de bater na praça de pedágio desativada. À noite, quando a gente está dirigindo nas praças de pedágio, fica tudo mais difícil. Fica escuro, é difícil a gente ver um caminhão, né? Ou os caminhões que estão na lateral, na ultrapassagem, algo parecido. Quando você menos espera, você dá de frente com o pedágio. O tempo que você leva para segurar um caminhão com 25 mil quilos, ou com 30 mil quilos, ou um bitrem, né? É muito difícil, é bem complicado a gente segurar. Conhece as praças de pedágio? E quem é de fora, que não sabe onde elas estão, que circula aqui pelo nosso estado? Vão ser reaproveitadas essas praças. Foi uma pergunta que eu fiz ali para o DR, na última sexta-feira, na Rádio Jovem Pan News. Todas essas praças vão ser reaproveitadas. São no escopo aí da próxima licitação para as estradas aqui do estado do Paraná. Mas e até lá? Pode levar mais de um ano. E até lá? Sinalização constante, no mínimo, né?